Bom, rapaziada, sejam bem-vindos ao mesmo vídeo. Hoje o anime faz essa dogmizou e eu vou estar mostrando tudo pra vocês que veio de novo. Bom, a primeira coisa que veio de novo aqui, rapaziada, que é muito bom, foi o buff dos artefatos 100%. Sério, 100% de buff de artefato, cara. Isso é muito, muito bom mesmo, véi. Muito bom mesmo, olha isso, 100%. Não tem como a gente estar melhorando aqui. Eu vou até tentar dar um prestígio aqui pra ver se a gente consegue estar melhorando, ó. Prestígio, beleza, tá no máximo. E, bom, não veio artefato novo, não veio nada assim, tá ligado? Nada assim mesmo. E, bom, rapaziada, também veio aqui, cara. Simplesmente um buff lá no negócio de trocas, tá? Então a gente vai vim aqui. Mano, era pra mim estar full nesse negócio, só que eu fiquei trocando ontem que eu falei assim, não, vai diminuir. E, na verdade, buffaram, né? Então eu vou estar fazendo aqui com vocês, vou estar convertendo, ó. Mano, tem muita coisa, olha isso. Muita coisa mesmo, tô fazendo muito aqui. E, mano, no próximo vídeo eu posso estar fazendo muito mais, tá ligado? Então olha só, mano. Nossa, eu tô fazendo muito, muito mesmo, beleza. E a gente pode converter aqui. E aí eu tô com 14 agora. Pera aí, tá bugado, não tá não? Ah não, tá certo, aqui dá 1, beleza. E aí a gente vai ficando pegando cada vez mais, tá? Então eu já mostrei pra vocês como é que faz. Também veio o buff da Passive Mine. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí quanto de drop eu vou estar ficando agora. Bom, faltava fazer mais 6 Mine, infelizmente. Mais 6? Não, mais 2 Mine. Tá de boa. Então, mano, com mais 100 2 Mine. Eu vou até botar um Draconic aqui. Não, vou ficar aqui normal, ó. 400... 471 de drop? Que isso, mano. Que susto. 471 de drop. E aqui eu vou pra 521 de drop, véi. Daqui 4 minutos começa a Infinity. Então eu vou ter que fazer um negócio bem rápido aqui, rapaziada. Que é o seguinte. A gente vai vir aqui, ó. E a gente vai passar pra um comum. Deixa eu ver se tem um comum aqui no meu inventário, mano. Tomara que eu tenha. Tomara que eu tenha um comum aqui no inventário. Não tem. Eu vou ter que pegar ali. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Entendido? Bom, rapaziada. Hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux Barato, mano. Simplesmente a minha loja de Robux e MPS em um preço muito acessível pra vocês. Bom, aqui começando pelos horários, tá? Aqui mostra aí quando tá aberta a loja ou quando está fechada. Você pode vir aqui em horários que vai estar tudo certinho pra você. Pra você não ter aquela dúvida de quando que vai abrir ou quando que vai fechar. Bom, aqui tem um Robux, tem gato. Você pode estar vendo os preços aqui. Mano, sem Robux por R$4,50 é bem pequeno mesmo quem se cobra aqui, cara. Se for ir no Roblox vai ser bastante caro. Aqui também tem compra aqui que você pode estar escolhendo as Game Pass dos jogos. Aqui tem vários jogos, como vocês podem ver. É só você escolher. E se não tiver, é só vocês falarem aqui em um jogo que tem a Game Pass. Você pode até estar comprando servidor VIP aqui. Então, mano, é muito bom. Muito bom mesmo. Aqui tem os descontos, tá? E as avaliações também, rapaziada. Caso você queira saber se é realmente confiável, é que tem 8 mil avaliações e 12 mil membros. Então é muito, mas muito confiável mesmo. Capo de visão mesmo, rapaziada. Então passe aqui no Robux barato e já compre logo, mano. A sua Game Pass e o seu Robux em um preço muito acessível. É nóis, fiquem com o vídeo. Beleza, vendo aqui no Super Saiyan, a gente vem aqui e dá um alto aqui. Beleza, pegamos o necessário aqui. Mas aí a gente vai lá e vai clonar, tá ligado? A gente vai clonar o Mestre Kami aqui. Cadê? 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 Meu Deus, eu tenho que ir. Mano, eu tenho que ir o mais rápido possível, rapaziada. Para a gente conseguir estar fazendo isso. Eu não sei se realmente eu vou conseguir, tá? Então a gente vai pegar aqui, vai tirar isso aqui. Vai botar no Mestre Kami. Ok, transferimos. E agora a gente vai tacar lá, mano, aqui em Mythical Slander. E aí eu vou vir aqui, mano, vou tacar aqui na Clone Machine. E a gente vai tentar fazer pelo menos esse personagem. Então agora eu vim aqui, ó. Vou colocar lá Speed. E vou vir aqui duas Hanguit. E eu tenho vários aqui para estar colocando, ó. Como vocês podem ver. Beleza. Aqui a gente vai colocar tudo, mano. Esse buff do Artefato foi uma maravilha. Vou vir aqui e dar um W, tiro esse W aqui. E agora a gente vai ficar ali só esperando sair, mano. Tomara que saia antes da Infinity começar, né? Que aí a gente já faz um Farmas aqui. E mostra para vocês quanto que eu vou estar ganhando aqui na Infinity. Eu vou mostrar nesse vídeo de qualquer jeito. E, mano, nossa, esse buff no Artefato foi a melhor coisa. Vamos estar vendo aqui no Update Log o que mais veio, tá ligado? Então veio aqui, ó. Passive Mining Buffed para 0.3. Aqui é um Lucky. Eu achei um Gibo. Ah, eu não entendi isso aqui não, tá ligado, rapaziada. Depois a gente vê o que é isso. Itens Cap? Ué, Itens Cap? Aumentou o Cap dos Itens, mano, aqui. Caraca, que da hora, rapaziada. Não, tem alguns que não aumentou, né? Mas tem outros aqui que aumentou tudo. Caraca, mano, isso aqui é muito maneiro. Vamos ver aqui, ó. Passive Token 25 ainda. 50k as frutas aqui. E essa aqui foi 5k. Mano, isso é muito bom, ó. Isso aqui 200k, bingiza 250. Vamos ver os charts aqui. 20 mil, mano. Isso é extremamente bom. Mano, eu quero estar fazendo uma trial com vocês para a gente estar vendo quanto que eu farro, mano. Nossa, isso aqui está incrível, rapaziada. Que update maravilhosa, mano. Vai ajudar muito para vocês que é free to play. E para que é pay to win também, entende? Bom, eu acho que não vai ter como não, rapaziada. Infelizmente, acho que não vai dar tempo não, entende? É mesmo, mano. Não vai dar tempo não. Nossa, que tristeza, hein? Mas fazer o quê? É, vamos ver aqui o top global de DPS. Agora sim, dá para a gente pegar um DPS nicezinho, entende? Com artefato de remédio e artefato multitude, entende? Então, bora estar vindo aqui, ó. Deixa eu estar dando uma guiada. Isso vai ficar pronto. 17 minutos, é. Não vai ter como não. Vou ter que ir lá pegar. E vamos tirar desse mestre camo e depois a gente faz isso, entende? Eu vou estar deixando um vídeo específico aí. No vídeo de amanhã já deve sair isso. Deu fazendo isso aí, mas a gente vai conferir aqui, tá? Então, vou pegar esse mestre camo aqui e vou devolver a passiva lá do meu dance, mano. Como não vai dar tempo, ó, Infinity talvez já foi opening aqui. A gente vai vir aqui, ó. Vai botar aqui, ó. Cadê o personagem, meu Deus? A gente bota aqui esse personagem e bota aqui, ó. É o DD, mano. E bota aqui DD, beleza. Está para cá. E a gente transfera essa passiva para cá. Pronto. Então, mano, vai ter que ser assim. E, bom, a gente vai ter que vir aqui e ver o quanto que eu vou farmar, né, cara? Nossa, isso aqui vai ser incrível. Vou ativar aqui mais um BUSH, né? Tomara que eu tenha. Acho que eu tenho, sim. É, eu comprei um monte. Tá, e eu vou aqui agora botar meu time de Draconic. E, pera, Draconic aqui. Eu vou dar um DD aqui. Ah, já estava de DD, né? Aí eu fui meio burro. E é isso, né? Meu time está todo full aqui, mano. Muito da hora mesmo essas muragas de atacar com o Titan, rapaz. E vamos ver o que a gente faz aqui, né? Pelo menos por enquanto que veio nessa update foi isso. Mas o que vai... Mano, eu achei muito pica. Sério, eu acho muito pica aqui. Mostra aqui o artefato foi... Bufado o artefato de cooldown. Foi para 15 minutos, moleque, né? 15 minutos é bem pouca coisa. Deixa eu ativar aqui meu auto-ataque. Que sempre quando eu estou gravando eu desativo, né? Porque fica atacando os minions lá, mano. Eu não curto muito, não. Então, bora ver aqui, mano. Eu quero ver quanto que eu farmei um baú. Só para mim estar mostrando aqui para vocês. E já está lançando esse vídeo aqui. Com mais chave de ouro, mano. Rapidamente. O mais rápido possível. Para vocês estarem guiados em tudo que aconteceu aqui no Anime Fighters, mano. Então, ó. Será que a Infinity War foi reduzida a vida, mano? Acho que não, né? Ó, os NPCs aqui tem 5 de vida. É, eu acho que está bugado, não? Será que está bugado, mano? Agora eu não lembro. É porque eu não reparo na vida dos NPCs inicial, né? Ah, não. Está suave, mano. Aqui ainda estamos na ROM 7, né? Então, é isso. Eu vou esperar chegar uma sala do baú aqui. Vou até tomar meu café que eu já peguei aqui, mano. E vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Lembrando que está com o Evangelho 5x Drop. E é por isso que a gente está tão up. Nossa, rapaziada. Só em um boss, olha o que eu ganhei aí, mano. Nossa, mano. Tem bastante coisa. Sério. Até o nível cap das pedras foram aumentado. Então, mano. Eu vou estar farmando absurdamente isso aqui, né? Até para a gente conseguir fazer todos os vídeos que eu estou planejando. Por exemplo, o vídeo lá roletando com o Interestelar. Então, a gente vai botar tudo. Tudo que a gente quer em prática. E depois que eu fazer isso tudo, mano. Eu vou ficar só feliz, tá ligado? Só feliz mesmo, mano. Semana que dê tempo antes da gente ver o novo jogo do Darebas aí, né? Que é o Anime Champions. E até agora, mano. Já estamos na ROM 17. Nenhuma sala do baú para mim está mostrando para vocês. Cara, chegamos aqui na sala do baú. Nossa, finalmente. E olha isso. Está largando o meu PC. Mano, olha o tanto de coisa que está vindo. Mal dá para ver aqui, rapaziada. Olha o tanto de coisa. Mano, 229. Caraca, véi. Mano, extremamente bom isso. 521x de drop. Com atualmente, basicamente, o drop máximo do jogo, né? A gente vai botar aí mais 2 Daz, o que falta. Mais 2 Daz, não. Mais 2 Miner. E, mano, falta o evento aí do servidor. Mais o evento do servidor. Ignore, hein? Porque não é todo mundo que tem. Muito menos eu vou ter aqui. Mas, bom, é isso, né? Vocês conseguiram ver aí o quanto que eu estou farmando, cara? É simplesmente muita coisa. Já estamos com 1.15k aqui no inventário, mano. Isso é bastante coisa mesmo, rapaziada. Isso demoraria muito para eu pegar aqui. É, numa floor, tá ligado? Mas estamos na room 41 já. Não está vindo muita sala de baú. Acho que nem falo isso aí para não ficar extremamente OP. Creio eu que tenham feito isso. Mas não sei se é verdade não, tá ligado? Porque, pô, eu só peguei... Aqui, ó. Mais uma sala do baú. Ó, duas sainhas do baú, cara. Nossa, que delícia. Sério, olha o tanto de pedra que está vindo para mim, véi. Um tanto de pedra mesmo, véi. Olha isso. 38. A gente já, mano, já está muito forte aqui. Sério, muito pica, mano. Eu só não vou ficar aqui mostrando para vocês até o final. Obviamente, eu vou fazer até o final. Porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande, mano. E eu estou pensando aqui em mostrar esse vídeo rapidamente para vocês. Para vocês já ficarem espertos aí. E já fazerem a sua, mano, Infinity. Já ficarem atentos aí e voltarem aqui para o game insanamente, beleza? Mas, bom, rapaziada. Eu acho que por esse vídeo é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mano. A gente vai continuar no próximo vídeo. Então, comenta aí se vocês querem o vídeo de eu farmando trial. E também de eu montando o meu time de Minerful, tá ligado, mano? Muito obrigado por me acompanhar, hein, rapaziada. E por ter assistido até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.